Raí recebe o lançamento, mata no peito e marca um golaço, São Paulo 1 do Oeste 0. Miller cruza na esquerda, Raí desvia do goleiro, 2 a 0. Agora o cruzamento é da direita e Raí, pra variar, faz bonito de cabeça, schlape nela, São Paulo 3 a 0. Outra jogada com Miller, Raí recebe, toca com classe, a bola ainda desvia no zagueiro antes de entrar. Raí 4, ou melhor, São Paulo 4, Noroeste 0. Veja agora essa jogada, Raí dá um drible incrível no seu marcador e sofre pênalti. Ele é o batedor, mas humilde, depois de 4 gols, manda o Miller bater, e ele bate. São Paulo 5, Noroeste 0. Mas craque é craque, né, e claro, só pode fazer gol de craque. Esse aí foi o sexto do São Paulo, quinto de Raí no jogo. Final, São Paulo 6, Noroeste de Bauru 0. Obrigado, Raí, valeu, hein, o maior jogador brasileiro do momento.